Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sou a professora de inglês. Como estão vocês? Como estão vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to Special English No. 4. Sejam bem-vindos à nossa aula especial número 4. Eu sou parda, cabelos castanhos de tamanho médio, ondulados. Hoje estou com um penteado preso, um coque. Os meus olhos são castanhos, uso óculos de haste vermelha e tenho estatura média. Estou vestindo uma camiseta de cor preta e calças pretas também. Atrás de mim, vocês podem visualizar um painel e nele temos logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? Let's start our English class. Vamos começar a nossa aula de hoje. O tema de nossa aula de hoje é algo muito especial para os americanos. 4 de julho, o dia da independência. O que nós vamos aprender hoje? O foco de nossa aula será construir repertório cultural através do contato com manifestações artísticas culturais, a partir de gravuras, festividades, músicas, para valorizarmos a diversidade. Além disso, vamos construir e ampliar repertório lexical relativo às festividades do 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos da América. Antes disso, vamos organizar o nosso caderno. Lembram-se das dicas? Vamos construir o nosso cabeçalho em inglês. Coloque em seu caderno School, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. Qual o tema da nossa aula de hoje? 4 de julho, o dia da independência. Independe-se bem. Ok, students? Mas, é importante também passar algumas dicas de organização para vocês. Quando vocês forem realizar as atividades de casa, coloque o título. How you work. Se forem atividades durante a nossa aula, class é com exercícios, exercícios de classe. E aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de aprender, escreva o título. Dogs. Dúvidas. E nas primeiras oportunidades que você tiver com o seu professor ou sua professora da escola, tire-as. Ok? Let's go! Para conduzir a nossa aula de hoje, vamos refletir sobre esse questionamento que eu espelho para vocês na tela. Escrevam aí em seu caderno. Why is 4th of July so important to Americans? Por que o 4 de julho é tão importante para os americanos? Vocês sabem? Qual é a opinião de vocês sobre isto? Escreva aí no seu caderno. E vamos, durante a aula de hoje, conhecer um pouco mais sobre a importância dessa festividade para os americanos. Let's go, students! Em primeiro lugar, vamos assistir a esse vídeo, cujo título é Why Independence Day is so important to Americans. Então, vamos entender a partir dessa produção, por que o dia da independência é tão importante para os americanos. Uma oportunidade para praticarmos o nosso inglês. Então, just a momenta, por favor. Nós explicamos por que o dia da independência é tão importante para os americanos. Overcoming colonial rule is certainly a good reason to celebrate. Mas isso não é a única razão os Estados Unidos sente que o dia da independência é tão importante. E, por favor, não estamos falando de Will Smith fighting aliens, mas de revolucionários americanos que o brilhasse. E aí, por favor, não se lembra o brilhasse. A declaração de independência é tão bonita. O que mais bonita escritor, de todos eles, Thomas Jefferson, argumentou que todos os homens são criados iguales e deveriam ter o direito de decidir freely sobre o seu governo em que se obede a sua felicidade. No 4 de julio de 1776, a declaração foi aprovada. Então, os americanos começaram a celebrar o 4 de julio como o dia da sua nación foi estabilidade. Early festividades slightly differ de hoje. Hoje, os americanos continuam a procurar a igualdade e a felicidade por todos. thanks to the values rooted on that day. And that's why Americans love to celebrate their independence day. Então, você pode estar se perguntando, Pro, eu não estou entendendo quase nada de inglês. Mas observem bem, é importante que vocês façam esse treino constantemente. Tentarem entender o que as pessoas que falam inglês dizem. Observem que esse vídeo, ele traz imagens e as ilustrações vão te ajudar a compreender. Ele também tem legenda. Eu não coloquei as legendas para que a gente possa fazer esse exercício de tentar entender a partir do que a gente ouve e a partir da leitura de imagens. Mas você, na sua casa, pode acessar esse vídeo novamente, uma segunda vez, com as legendas, e tentar entender um pouco mais. Mas durante a nossa aula, nós vamos compreender, gradativamente, quais as mensagens desse vídeo. As treze colônias. Vocês já ouviram falar nessa expressão, as treze colônias? Era esse o nome dos Estados Unidos antes da independência. Os Estados Unidos da América, que antes eram as treze colônias, eram colônias que dependiam da Inglaterra. Como nós, brasileiros, fomos colônia de Portugal, os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra. Então, os americanos, insatisfeitos com as cobranças dos impostos e com o prejuízo que eles tinham na questão da ascensão econômica, resolveram, então, começar uma guerra, guerra esta que, com o apoio das treze colônias, culminou na independência. Por isso que 4 de julho é também uma data muito importante. Na tela, vocês estão visualizando a imagem de Thomas Jefferson. Quem é Thomas Jefferson? Vejam que ele nasceu em 1743, em 1743, e faleceu em 1826, em 1826. Ele foi o terceiro presidente da União Europeia. Ele foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América. E qual a importância dele para esta data? Thomas Jefferson foi quem publicou a declaração escrita por ele mesmo, instituindo a independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. Por que as pessoas americanas celebram a independência dos Estados Unidos? Então, vamos pensar sobre isso agora. Como os americanos celebram o dia da independência? Nós, aqui no Brasil, o nosso dia da independência é 7 de setembro. E, de um modo geral, nós temos desfiles que acontecem nas principais avenidas da Bahia, nas principais avenidas nas cidades da Bahia. Mas e nos Estados Unidos? Como é que eles celebram essa independência? É sobre isso que vamos falar agora. O dia da independência é um feriado patriótico. Neste dia, eles celebram com muita dedicação, com muito afinco, porque eles querem agradecer a liberdade. Por que é que o povo americano é um povo patriota? O que é patriotismo? É quando cada cidadão externa sentimentos de orgulho, de amor e de dedicação ao seu país, aos símbolos que representam esse país e ao seu povo. Inclusive, os americanos, muitos, neste dia, penduram a bandeira americana nas janelas, nas portas, de suas casas. Então, os americanos, agradeceram a liberdade política. Os americanos, neste dia, eles agradecem pela liberdade política. E celebram o 4 de julho com fogos de artifício. mas alguns assistem a queima de fogos pela TV e muitos saem às ruas para também participar desse momento. americans celebrate the 4th of July with picnics and barbecues. Essa também é uma outra forma de comemorar o dia da independência. Eles saem com seus familiares e amigos para lugares onde eles podem fazer piqueniques e churrasco. Lembrando que o churrasco americano tem uma diferença em relação ao nosso. Eles utilizam carne de hambúrguer. americans celebrate the 4th of July with sports events such as baseball games we like to race swimming activities and tug of war games. Então, uma outra forma dos americanos celebrarem este dia é com eventos esportivos. Como, por exemplo, os jogos de futebol. Temos também as corridas e essas corridas elas acontecem com três pernas e as atividades que nós também conhecemos aqui que é o cabo de guerra, né? O chá uma pessoa de um lado puxa o cabo e a outra também e fica medindo força. E temos também a natação as atividades de natação. outra coisa também muito importante para os americanos que lembram essa data do 4 de julho do dia da independência é a exibição do hino nacional. Eles também têm a mesma prática que nós brasileiros de exibir o hino nacional antes dos jogos antes dos eventos. Vamos agora nessa oportunidade ouvir o hino nacional americano Star Spell Banner Então nós temos aí o hino que foi interpretado por Marina e Lally. Just a moment, please. Now, please rise for the singing of the national anthem by Marina e Lally. A eliminated favor rox jumro kum 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 kus kum Amém. 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 Então, esta história é a Stan Banner, é a Unidade Nacional de Estrelas Unidas. Então, nós temos aqui uma tradução que a gente pode arriscar para o título desse hino, que seria a bandeira estrelada. É o hino nacional dos Estados Unidos e vocês puderam ouvir um trecho a partir da voz de Marina Hilary. Mas vocês podem treinar também o inglês, ouvindo com legenda esse vídeo no YouTube. Ok, students? Fica a dica aí para você aperfeiçoar o seu inglês. Este hino, a letra, ela foi escrita em 1814, por Francis Scott Keir, durante a Guerra de 1812. E se tornou o hino oficial dos Estados Unidos da América em 1931. Continuando a aprender um pouco mais sobre como os americanos comemoram o dia da independência em 4 de julho, Então, eles também, neste mês de julho, eles têm uma competição de quem come mais cachorros quentes. Pode um negócio desses, mas vem. Gente, o julho, o mês de julho, além da independência, eles também têm na cultura esse campeonato de comer cachorro quente. E a competição, ela acontece com Iceland, New York, e o prêmio, para quem ganha, a competição, é 10 mil dólares. Ok? So, Americans celebrate the 4th of July with the Ritz shows Family Meetings 2. Eles também comemoram 4 de julho com desfiles, shows e encontros familiares. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto na televisão, nos livros, nas aulas de inglês, esta imagem. Did you remember? Vocês se lembram? The style of liberty, a estátua da liberdade. A estátua da liberdade, ela também está associada ao dia da independência. Mas como? É isso que nós vamos aprender agora. Ela é um monumento nacional e foi declarada pela Unesco como patrimônio mundial em 1984. A estátua da liberdade é um ícone que simboliza, como o próprio nome já diz, a liberdade, a democracia e a esperança do povo estadunidense. Ela sustenta uma tocha na mão direita, vejam na imagem, e na esquerda ela segura a declaração da independência dos Estados Unidos, com a data da independência do país escrita em números romanos, 4 de julho de 1776. Vamos agora praticar o vocabulário que nós aprendemos hoje, vocabulário este que está relacionado ao 4 de julho, com caça-palavras, word great, ok? Então, apenas um momento, por favor. Lembrem-se de que o link dessa atividade ficará disponível no campo comentários abaixo do vídeo, para que você possa respondê-la várias vezes e ampliar o seu vocabulário na língua inglesa. Assim que você acessar o link, essa tela será espelhada. E a tarefa aparece dizendo Encontre 12 palavras relacionadas ao dia da independência nos Estados Unidos. Ok? Clica em ok para que você possa avançar na atividade. Ao lado, você tem as 12 palavras em inglês, palavras estas que nós fomos aprendendo ao longo da aula. Então, é importante que você retome esta aula, assista novamente, para que ao chegar nessa atividade, você consiga respondê-la. Mas é claro que você também tem os recursos do Google Tradutor, caso você não se lembre. Ok? Nessa palavra cruzada, ou melhor, nesse caça-palavras, vocês poderão encontrar as palavras distribuídas na vertical, na horizontal, ou na diagonal. Ok? So. Vamos tentar fazer aqui, encontrar uma dessas palavras juntos. Você vai tentando encontrar desta maneira. Se você conseguir encontrar a palavra, essa palavra vai ficar destacada. Então, vamos procurar aqui na horizontal, vamos passando o mouse, né, procurando a palavra. Vamos lá, vocês façam junto comigo. Ok? Students, let's go. Não desistam. Às vezes as palavras ficam muito embaralhadas. Olha aqui, consegui achar a primeira na horizontal. Country. Ok? Então, a partir do momento que eu acerto a palavra, vejam aqui no lado, do caça-palavras, ele vai pintar a palavrinha de verde e colocar uma dica. Clique na dica e você terá uma imagem que vai te ajudar a compreender que vocabulário é esse, caso você não se lembre. Country. Country é país. Mas você também tem um outro recurso, que é pesquisar o significado da palavra no Google Tradutor. Olha aqui, acabei de encontrar outra. Flav. Vamos ver o que acontece? Novamente, a palavra, ela fica destacada de verde e ao lado nós temos a dica, que é uma imagem que nos ajuda a compreender o significado dessa palavra. Flav. Bandeira. So, então, como eu disse antes, o link ficará disponível para que vocês possam explorar essas 12 oportunidades de desenvolver o vocabulário em inglês. Ok, students? Vamos voltar, então, ao nosso slide, avançar na nossa aula a respeito do 4 de julho. Learn more. Vamos aprender um pouco mais sobre a língua inglesa. a partir da realização dessa atividade que vocês farão em casa. Vocês vão ouvir a música Firework by Kelly Piri, então é a música que significa fogos de artifício de Kate Perry e escreva em seu caderno o trecho da letra da canção que menciona os fogos de artifício característicos do dia da independência nos Estados Unidos. Deixo para vocês esse desafio, quer dizer, mais esse, é claro. So, I love you so much. Amo vocês muitíssimo. Bye. See you next class. Ok, students?